É o que é É o que não é Mas assim é que é Se te apetece bem Não é o que parece, eu sei Mas pensei em ti Nesses olhos onde eu me perdi Eu vi Que as coisas só nos são Condução Acordamos e voamos para longe Eu não queria Se isto não é para sempre Então dá-me mais um dia E se for assim É o que é Somos loucos e aos poucos Vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer E ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é Quisemos tudo e queremos tudo No nosso mundo sem lei Eu dei-te o lume Tu deste fogo E o leve levitei Aqui As coisas só nos são Quando são Acordamos e voamos para longe Eu não queria Se isto não é para sempre Então dá-me mais um dia Oh dois Oh dois E se for assim É o que é Somos loucos e aos poucos Vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer E ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é É o que é É o que é Somos loucos e aos poucos Vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer E ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é É o que é É o que é